Olá então, tudo bem com vocês? Que muito, tudo bem? Espero que a vocês também estejam. No vídeo de hoje eu vim vos mostrar as comprinhas que eu fiz em Viseu. Bem gente, a realidade é que lá em Viseu eu tive a oportunidade de fazer muitas compras e de encontrar algumas coisas que eu não encontro aqui. Eu fui mesmo com a intenção de comprar muitas coisas e aproveitar o fim de semana tanto para passear, ver coisas novas, como também para fazer algumas. Tanto que eu vos perguntei lá no Instagram o que é que vocês gostavam que eu trouxesse aqui para o canal, comprar-se lá e trouxesse para fazer vídeos. E vocês falaram, por exemplo, das comidas da Tiger. E assim gente, eu tenho esta saca enorme, olha isso, enorme da Tiger com bastante comida lá dentro e várias coisinhas que eu comprei lá em Viseu. E assim gente, eu ainda tenho esta sacola com produtos de maquilhagem mas eu vou dividir este vídeo em duas partes. Eu vou mostrar primeiro então esta sacola grandona da Tiger e depois então as maquilhagens. Vai ser o próximo vídeo, portanto, se vocês não são inscritos, já se inscrevam e ativem o sininho das notificações que é para não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Bem gente, e para este vídeo não ficar com 3 horas, vamos começar. Vou meter aqui assim uma tiarinha para prender o meu cabelito. Vou começar então por estas batatinhas fritas de paprika. Assim gente, como elas têm imagem do picantezinho, eu acredito que sejam umas batatas fritas mais picantezinhas. Eu acredito que eu e o meu namorado vamos gostar estas comidinhas que eu comprei. É para fazer então um vídeo de provando comidas, né gente? Que é uma coisa que vocês gostam bastante. Custou 1 euro e assim, lá em Viseu existem algumas lojas daquelas de 1 euro, e vocês sabem que é tudo 1 euro e nós entrávamos em duas pelo menos. E numa delas eu comprei então esta coisinha de batatas fritas. Também comprei maquilhagem lá. Portanto, se vocês ficarem curiosos, não esqueçam. Ativem o sininho que no próximo vídeo eu vou-vos mostrar tudo. Depois temos então aqui pão torrado. Gente, são uns aperitivozinhos de pão torrado com sabor a alecrim. Isto aqui custou 2 euros. Uma parte das coisas da Tiger custaram 2 euros. Temos aqui também outro aperitivozinho, só que de quinoa. E este aqui já é tirinhas de quinoa com tomate seco e tempera sabor alho. Que também custaram 2 euros. Assim, já estou aqui assim com a fatorazinha para ir vendo, porque eu não me lembro. Mas o total que eu gastei na Tiger foram então 16,50 euros. Compramos também estas coisinhas de chocolate, gente. São umas palhinhas, sabem? Que têm umas bolinhas de chocolate dentro. E supostamente se vocês meterem dentro do leite quando bebem, veem então o sabor a chocolate. Achei interessante e decidi trazer para nós vermos se resulta ou não. Tinha também com sabor a morango, mas eu decidi não trazer. E o preço deles acho que foi de 1 euro. Exatamente, 1 euro. Aqui está. Compramos este pãozinho torrado, só que então com o sabor de chili, gente. Nem para ser um bocadinho diferente do outro. Custou então 2 euros, não é? Porque é igual ao outro. Compramos também estas coisinhas de wasabi. Eu não faço a mínima ideia do que é que isto é, gente. Na realidade, deixem-me ver aqui. Diz ser amendoins cobertos com wasabi. Portanto, vamos ver se são bons ou não. E então, estes coisinhas com asabi custaram... Gente, não estou a encontrar aqui. Foram 2 euros. Foi 2 euros. Comprei também isto aqui com Nogá. Eu nem sei o que é Nogá, sinceramente. Se vocês souberem, digam aqui nos comentários. Algumas coisas tipo que eu não sei e assim, eu digo que não sei. Vocês deixam aqui nos comentários e é sempre bom aprendermos algo novo com vocês. Vamos ver aqui. Aqui só diz Nogá, o ingrediente é açúcar, xerope de glicose, amêndoas, gorduras vegetais, palma, clico, água, clara, adoro, em pó, aromas naturais, vanilha e mel. Portanto, ficámos já mesmo sem saber isto aqui custou 2 euros. Temos também isto aqui que é Chili Puffs. Ou seja, aperitivo picante de arroz tailandês. É assim, todo diferentão. Gente, será que é bom? Será que não é? Já sabem. Eu vou fazer um vídeo com a minha namorada. Eu acho que eu vou dividir estas comprinhas em 2 porque senão ia ficar muita coisa. E vocês gostam sempre. Então, quando vocês virem este tipo de vídeos, deixem sempre o vosso like. E partilhem também com as vossas amigas que é para eu trazer mais. Temos ainda amendoins, outra vez, mas cobertos com malangas. Eu acho que eu vou gostar, gente. Eu gosto das coisas assim, picantezinhas. Acho que vai ser bastante interessante. Isto já está aqui há uma semana, gente. Por isso é que está com este aspecto meio coisa, né? Uma pessoa não tem assim muito tempo. Tanto que estas compras já foram feitas tipo há um mês. Mês e uma semana, porém. E vocês só estão a ver agora. Vocês sabem que eu tenho estado com pouco tempo. Então, pronto. Andei uma correria. E de comida eu ainda comprei estes dois coisinhos que estalam na boca, sabem? Eu não sei se vocês se lembram, mas isto faz-me lembrar a minha infância. Existia assim um chupinha que era um formato de pé. E tinha então estas coisinhas lá dentro de vocês mergulhavam e metiam na boca. E aquilo estalava na vossa língua. Eu achava aquilo super engraçado. Então, nós tínhamos que comprar estes dois. Custou um euro cada um, eu acho. Ou melhor, gente. Eu estive a ver e custou 50 centimos. Cada um era dois. Por, então, um euro. E este aqui tem sabor a morango. E este aqui sabor a mirtilo. Depois, e o último produtinho que eu tenho para vos mostrar de comida é este ramen. Que eu comprei no continente antes de ir para a viagem, gente. Só que assim, já acabou a validade. Basicamente é isso. Eu não tinha visto. O preço original dele era de 85 centimos. Eu paguei 42 centimos. Estava numa promoçãozinha. Porque, lá está. Estava a ficar sem validade. E assim, gente. A validade disto acabou ontem. Então, eu acho que é tranquilo. De comer. E o sabor dele é camarão com chile e limão. Acho que vai ser interessante nós provarmos e mostrar também como é que se faz. Porque este aqui é assim, tipo um noodlezinho. Só que diferente, né? Vocês têm que preparar num tachinho. Agora, então, as outras compras, gente. Comprei tinta do cabelo. Eu vou fazer um vídeo a pintar o cabelo com vocês. Eu gosto deste tonzinho mais avermelhado. O meu cabelo é bastante escuro. Mas quando eu meto esta tinta em cima, ele meio que dá uma aberturazinha. A maior, sabem? Fica um cabelo mais quente. Uma cor mais quente. E eu gosto bastante. E assim, gente. Um problema de visão é que nas lojas de chinês, foi lá que eu comprei esta tinta de cabelo. Eles não vos dão papel. Para vocês saberem, tipo, quanto é que as coisas custaram. Portanto, eu não sei quanto é que este produto custou. Mas deve ter sido, tipo, 3, 4 euros. Porque lá nos chinês é bem, bem baratinho. E aqui dentro vem o mesmo que vem nos outros sítios. Vem um amaciadorzinho. Que é para vocês utilizarem depois que acabam de pintar o cabelo. Ou melhor, gente, eu acho que eu estou enganada. Porque vem duas saquetas e eu não estou habituada a isso. Eu também só pitei o meu cabelo em casa. Este aqui é um bálsamo neutralizante com caratina. A ligar o bálsamo neutralizante no cabelo. Depois deixa agora na mistura de coloração. Seja só a mim, 3, 2, 3 minutos. E depois deixa agora. Mas veio aqui também outra saquetazinha. Que diz ser um creme protetor. Adicionar o creme de proteção à mistura. Portanto, isto aqui é para misturar-nos junto com a nossa tinta. E aqui está então a tintinha. E aqui está então o nosso misturador. Eu comprei dois, gente, assim, naquela coisa, né? Pode ser que eu não chegue, não é? Lumpa o meu cabelo. Porque eu tenho muito, muito cabelo. Muito volume. Mas, porém, também se sobrar, uma pessoa fica com isto em casa. E dá para utilizar outra vez. Depois, gente, comprei também um suportinho de acrílico. 1,58€. E eu vou utilizar para organizar algumas coisinhas na minha gaveta. Dá sempre jeito, tá, gente? Para vocês conseguirem organizar, por exemplo, os vossos batons. Ou então produtos de olhos. Ou simplesmente para vocês meteriam as vossas bijuterias. Foi bem, bem baratinho. Valeu super a pena. E tinha lá também em branco. E acho que não tinham nenhuma cor. Acho que era só rosa e branco. Lembram-se tanto da loja que eu vos falei de 1€? Bem, comprei cinto, gente. Comprei este cintinho aqui. Gente, as fivelas são as coisas mais simples. Cada cinto custou 1€. Muito, muito bonitinho mesmo. Tem, assim, uns brilhos todos chiques. Comprei também este cinto clarinho. Que é, assim, todo furado. Eu não tinha nenhum cinto clarinho. Então decidi comprar mais uma vez a fivelinha dele. É super, super simples. E comprei também este cinto. Que é, assim, todo trabalhado nas florezinhas. Como o outro. Só que não é perfurado. Comprei para a minha mãe. É, assim, um cinto com um estilo mais grosso. Sabem como ela gosta. E mais uma vez, fivela super simples. 3 cintos, 3€. Valeu super, super a pena. Acho que aqui no chinense, por exemplo, vocês não encontram um cinto por menos de 3€. Aqui já estariam 9€. E só estão 3. Então comprei só um bom. Depois, comprei também uma velinha. Custou 1,25€. Que cheirinho maravilhoso. É de morango. Eu gosto bastante de ter velinhas e assim. E poder aromatizar o meu corpo. Ou então, por exemplo, incenso. E na loja onde eu fui no chinês, onde eu fui, tinha muitos, muitos cheirinhos diferentes. Fiquei super indecisa. Mas este aqui conquistou o meu coração. E depois, gente, as últimas cobrinhas que eu tenho para vos mostrar. São coisas que eu comprei para o meu trabalho. Para quem não sabe, eu trabalho então numa fábrica de costura. E também é preciso sempre algumas coisas. Comprei então uma tesoura. Custou 1,99€. E é destas tesouras grandonas, gente. E é assim. Faz super jeito ter uma tesoura destas em casa. Nem que seja para cortar algumas coisas na cozinha, por exemplo. Comprei também duas chavezinhas pequenininhas. Custou 1,85€. E eu comprei para conseguir desapertar e apertar o sítio da agulha na minha máquina. Ela tem duas medidas diferentes. 1,5mm e 2mm, né gente. É sempre interessante vocês terem atenção a isso. Que é para verem se vai dar realmente ou não. Para a finalidade, é o que vocês querem. Comprei também um cortadazinho de pontas. Custou apenas 1€, gente. Então, tipo, valeu muito a pena. É uma coisa super, super baratinha que estava a precisar. E por último, comprei então um porto lápis. E é para poder carregar todos estes objetos. Custou 2,25€. Mas eu acho que valeu a pena, gente. Porque o porto lápis é grandão. E é muito, muito bonito. Ele é assim com um tecidozinho, sabem? Aqui com uma textura. Tem um acabamento muito bom de costura. E aqui é então uma pelezinha. E então o último produto. Agora sim. São estes brinquinhos. Que eu comprei então na loja de 1€, gente. São muito, muito bonitinhos. E eu decidi comprar para meter o meu alargador. E ter assim uns brincos, digamos que mais formais. Para combinar com um vestido. Ou com um macacão. Que eu não tive. Bem, gente. E foi então. Este vídeo. Foram estas minhas comprinhas. Espero realmente que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui em baixo o vosso like. Se inscreveu no canal. Ativem claro o sininho. Que é para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Aquele lado eu vou deixar aparecer um último vídeo. Que é para vocês assistirem. Não se esqueçam também de compartilhar este vídeo com as vossas amigas. E tchau.